Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e hoje venho-vos falar sobre o próximo livro da Christian Hannah que nós vamos ler no mês de novembro e o livro que nós vamos ler no mês de novembro é o Entre Irmãs. Portanto, a este livro eu tenho o livro do Circo dos Leitores e diz assim Megan tem 16 anos e Claire 9 quando as circunstâncias levam as duas irmãs a viver separadas mais de 20 anos o reencontro é inevitável mas doloroso e no decurso de um verão quente típico da costa noroeste estas duas mulheres que creem nada ter em comum vão tentar ser o que nunca foram, uma família eu, pela sinop parece-me bem, portanto já sabem, mês de novembro vamos ler da Christian Hannah o Entre Irmãs, este mês de outubro estamos a ler o Jardim de Inverno que eu ainda não acabei mas que darei notícias brevemente, qualquer forma juntem-se a nós para o Entre Irmãs da Christian Hannah para o mês de novembro e pronto, vemos no próximo vídeo, tchau, até o próximo vídeo